Os dois casos foram registrados na tarde desse domingo nos municípios de Braço do Norte e São Ludiero. O primeiro deles foi registrado por volta das 3 horas da tarde, próximo a ponte Celso Kinderman, no centro de Braço do Norte. Um adolescente de 17 anos estava no local com amigos e familiares quando foi atravessar o rio de um lado para o outro e acabou submergindo. De acordo com o relato da irmã da vítima, o jovem chegou a ser socorrido por um amigo que estava trazendo ele pela mão, mas perto da margem ele soltou e acabou afundando. O segundo caso ocorreu por volta das 4 e meia da tarde no bairro Ponte Baixa, em São Ludiero. Um rapaz de 19 anos estava com a namorada tomando banho quando submergiu após dar algumas braçadas. A namorada foi retirada da água por um popular e o pai da vítima tentou resgatar o filho, mas não conseguiu. O Corpo de Bombeiros tem realizado busca pelos dois jovens desde a tarde deste domingo, mas até então eles não foram localizados. Essas são as informações. Isabel Silva, para a UNITV.